Seja bem-vinda, tô arrumando as caminhas dos meninos. 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 Vou agarrar esse sandália aqui. Vou passar a vaçã aqui, porque tem um pouquinho de terra ali. Arrumei a cama. Bom dia, Raimundo. Não, tá com pouco tempo que eu levantei. É porque as camas dos meninos estavam desarrumadas. Eu vim arrumar. Arrumei. Tá um calor doido. E aqui já vou encerrar a live. Vou organizar as camas junto com vocês. Meus amores, sejam bem-vindos aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E não esqueçam de curtir e compartilhar os vídeos. Eu tô bem, graças a Deus. Deixa eu só passar a vaçã daqui. Eu gostei. Então, você vai ficar lá fora uma hora dessa por quê? E aí? Estou энcer uma hora dessa por quê? Tá legal. Tem um manteurinho aqui. Tem um wrenchinho que tem encerrado lá um alarmismo, como se... Tchau, tchau. Tchau. Prontinho, meus amores, terminei. Agora tá tudo organizado aqui, ó. A sala também tá organizada, ó. E limpa. Se inscreve no canal, curte os vídeos. Beijo e até a próxima.